Eu sou o professor Nairio Gomes e venho convidá-lo a juntos darmos mais um passo importante na direção do conhecimento dos princípios, pressupostos e regras que regem o funcionamento de um sistema. Numa sociedade, os indivíduos ao praticarem os seus atos sempre partem de certos princípios. Quando reiteradas vezes eleitos como bons pela sociedade, os princípios se consolidam e são por ela adotados como princípios de um sistema. Podemos classificar os princípios de um sistema conforme a importância em duas espécies, princípios fundamentais, os mais importantes, e princípios específicos. Os princípios fundamentais são as pedras angulares do sistema, a partir dos quais tem início a sua construção e sobre os quais se apoiam toda a sua estrutura. Aos princípios fundamentais se subordinam todos os demais princípios e as regras que destes emanam. Da observância desta regra básica dependem a harmonia, a viabilidade e a sustentabilidade de todas as decisões dentro do sistema. A consequência natural dessa imperiosa condição é que um princípio fundamental não admite qualquer espécie de ajustes, reparos ou reformas. Ocorrendo a cada case e ou a inviabilidade de um princípio fundamental, isso somente se resolve mediante a sua substituição por outro princípio, o que implica necessariamente na mudança do sistema. Os princípios específicos e as regras que deles emanam se circunscrevem apenas a áreas específicas dentro do sistema e são subordinados aos princípios fundamentais. Isso implica em dizer que os problemas de natureza moral não comportam soluções de natureza política, assim como problemas econômicos não se solucionam com medidas de natureza social e assim por diante. Os princípios de um sistema coexistem necessariamente mediante a observância, entre outros, dos seguintes pressupostos. O pressuposto da unicidade, compatibilidade, interdependência e inadaptabilidade. O pressuposto da unicidade nos diz, no âmbito de um sistema, só pode existir um e somente um princípio fundamental, assim como em cada área específica deste, só pode existir um e somente um princípio específico que se subordine ao princípio fundamental. O pressuposto da compatibilidade, no âmbito de um sistema, diz, todos os princípios deverão ser compatíveis entre si. O pressuposto da interdependência diz que, no âmbito de um sistema, todos os seus princípios e regras são interdependentes, de tal modo que, do bom funcionamento de uns, depende o bom funcionamento dos demais. E o pressuposto da inadaptabilidade, no âmbito do sistema, um princípio fundamental não admite ajustes, reparos ou adaptações, e a sua caduquese ou inviabilidade somente será sanada mediante a sua substituição por outro princípio. O conjunto formado pelos pressupostos e princípios que norteia as regras do sistema determina a sua lógica. A lógica do sistema impede a incompatibilidade entre os modelos, a coexistência de dois modelos de mesma natureza e, principalmente, dois regimes de governo ou dois trunfos no âmbito de um mesmo sistema. Por exemplo, no mesmo sistema será impensável a coexistência de dois modelos morais, um fundamentado no individualismo e outro na ética. Pelas mesmas razões, a oligarquia jamais coexistirá com a demarquia, que é a verdadeira democracia. E se servá-lo entre modelos da mesma natureza, muito mais o será entre trunfos regimes de governo e modelos distintos. Em sendo assim, a demarquia jamais conviverá com o individualismo, do mesmo modo que a oligarquia jamais conviverá com a ética. Ocorrendo incompatibilidade entre os anseios sociais e as regras dos diversos modelos, regimes de governo e trunfos de um sistema, essas geram conflitos, turbam a harmonia e ensejam crises recorrentes. A recorrência das crises culmina comprometendo a sustentabilidade do sistema, cujos sintomas se manifestam em forma de críticas e de clamor social por mudanças. Esta é a realidade dos dias atuais, que as TVs, rádios, jornais, revistas, redes sociais, etc., noticiam, ora em forma de insatisfações sociais, ora em forma de duras críticas e denúncias à inoperância do Estado. Todos esses ruídos nada mais fazem do que prenunciar a derrocada irreversível do agonizante sistema Socorro. Após conhecermos os princípios, as regras e os pressupostos que regem o seu funcionamento, vamos, na sequência, que é o próximo vídeo, conhecer a lógica do sistema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.